Fala pessoal, estamos aqui enerova pra mais um vídeo, até com um bug aqui necessário, mas enfim, estamos pra fazer um vídeo em um modpack diferente Eu acho que eu tô entrando aqui numa série, vai ser de testando modpacks E vamos analisar aqui basicamente como que é Só cria um mundo padrão no pré-definido com as configurações um pouco mais OP pra me ajudar E este modpack, olha só rapaz, eu tô com um, tá ó, sorte em ciclo Então por isso tá vendo que é muita arma Deixa eu pegar mais algumas aqui Eu vi, eu vi e vocês viram né, eu vi e vocês viram Meu Deus, não, mas que enfermeza pessoa, meu Meu Deus Pega Santa mãe de Deus Meu Deus velho, ó, dá moral velho Isso é uma diferença gritante pras outras versões Deixa eu ver isso aqui, não é no mesmo mod não Não é no mesmo mod, porque olha aqui a diferença Isso daqui é um bastão de polícia entre aspas Isso é um revólver Velho, olha essa animação Oi corvinho, pode testar uma coisa com você? Tá bom, é maldade né, é um piotinho, um piotinho de corvo, eu não vou fazer isso, corvo é uma gente boa Ainda dá pra ensinar ele a fazer muitas coisas Tem uns prédios aqui, tipo, é uma fonte de ordem, de hordas Como se tivesse zumbi daqui Aí ó, caiu, 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 tá falando Aqui tem uma área de horda, aqui ó, aqui ó, aqui ó, vamos testar um negocinho Essa bala atravessa vírus, eu tenho certeza Eu sabia que atravessava Dá a preula menor Calma Ai, pai amado Ai, meu Deus do céu Tomara que não tenha vírus, velho Se os caras colocaram a Rats aqui, moleque, tamo lascado E o Rats tinha a praga de uma... Tinha a praga de uma plaga Meu Deus, o bicho não leva nem dano Meu Deus, que zumbi brulato Meu irmão, equipamento militar mesmo Eu pensei que era brincadeira 7x1 Oh, pera aí, calma lá, calma lá, calma Ei, não falei nada, não falei nada, não disse nada Nossa senhora, moleque, equipamento militar, velho Olha isso, peitoral de aço Peitoral de aço, arame de aço, corante e cóclean Quando a gente não toma água e não come comida A tela fica meio estranha Oh, meu irmão, por que você é tão forte? Na moral, o cara aqui é um zumbi pedreiro Não é possível, acho que você aqui tem algum problema Tem 7.2 de dano Oh, agora eu sou o pombro trabalhador da obra pública Meu Deus, o bicho quer me pegar por trás Lá ele Eu tô confundindo uma coisa aqui, ó Eu não posso levar dano Bravo pra caramba Tem... Nossa, velho Nossa, energy drink Pinga Bravo Whisky Suco de laranja Isso, eu quero tomar suco de laranja Aqui, ó, tem a floresta Eu, particularmente, prefiro fazer uma casa na floresta Porque viver na cidade Aí você tem canguru Alex mobs, né Dá pra... Moleque, a gente pode fazer um elefante de guerra Pra brigar contra o zumbi Vocês estão ligados? Vocês estão ligados que o babá pode voltar Usar ele Ei Calma aí, canguru Calma aí, Jack Isso eu achei muito da hora, hein, rapaz Esse mod aqui de quebrar a árvore Vai plantar tudo aqui Ficou? Eu pensei que eu ia ter que instalar o ultimine Eu sei que a gente vai precisar de uma base aqui, ó Esse negocinho aqui pra controle de energia Vamos precisar fazer esse negocinho aqui Pra poder conseguir craftar os itens Vamos precisar de disco de storage Pra gente guardar as nossas coisas Eu acho que é tipo 1k de disco É tipo mil itens podem ser guardados A dose é nessa altura, velho Caraca, estamos em 57 de altura Pelo amor de Deus Meu Deus, olha aqui o canguruzinho na bolsa da mamãe Nossa senhora Eu não sabia disso não, rapaz Caraca, é na 1.18.2 Nem é na última versão Nunca vi isso Aqui o filha da mãe Ah, não Bati no bilhete Não, moço Caramba, bolas, velho Como é que aquele bicho me localizou Vou ter que construir um forte em volta da casa Olha lá Filha da mãe vindo tudo Olha aqui o outro Filha da mãe vindo por aqui Vem cá então Vem cá, vocês são mocos Caraca, você viu o filha da mãe? Meu Deus do céu Velho, eu acho que eles estão espanando Ele está espanando Ele está espanando Ele está vindo atrás de mim Caraca, estou cansado Velho Velho Ele está surgindo em volta A única parte Ô filha da mãe Meu Deus, cuspiu fumaça na minha cara Pegou um trilhão de luz Ah filha da mãe Olha que ele aparece no chão Ah, não acredito Velho O cara simplesmente saiu do chão Velho De onde esses bichos acertam a trilha de altura Nem um golem tem que fazer isso Olha isso Da onde esses bichos estão rindo? Não, tem alguma coisa errada Meu machado quebrou Pô, será que não dá para viver fora da cidade, velho? Será que ele tem um sistema para espalmar só fora da cidade? Meu Deus do céu Socorro Ah, não tem É um bloco de altura Tô morrendo Não tem como não, velho Não tem quebrou as pernas Não tem energia E eles spawnam infinitamente Não vai ter como ter vindo Não, tem que ter algum sentido Para acontecer isso daí Que eu não acho que não é erro de script não Eu acho que quando chega a noite Chega na tarde Ele vira E para que a galera ali? Acho que quando... Oh, caramba Acho que quando está chegando a tarde Eles viram spawn Tudo bem Então já está a estratégia A gente tem que ir para casa E fechar tudo Não tem que ter espaço para nada Mas por enquanto A gente não tem... A gente não tem capacidade Para exercer uma casa no céu Vamos fazer uma casa embaixo do chão Meu irmão Não dá não Tem muito zumbi A peleu, lembrando Nem desespauma Aí, ó E não desespauna Por algum motivo parece que eles estão rindo Não, agora eu vou apelar Quero ver eles me pegarem agora Vou usar a casa aqui Só voltar a ter cravideária aqui também Porque aqui Já vi que não tem perdão Se não tem perdão Não tem perdão Procede isso daí Eu só assim, rapaz Quando eu me infeso E eu vou para a ignorância Aqui, ó Preciso fazer isso A gente precisa Língua De isso daqui Imersivo de Inar E eu não tenho Deus do céu Vai ser complicado Vamos precisar de De barra aqui De lá Então Se necessário for Talvez depois eu coloque Um torcheirinho aqui Para poder acelerar muito A nossa produção de equipamento Deve ter algum metra, velho Talvez eu ver Talvez ver no No mod lá Talvez ter algum índio Falando sobre algum repelente Algum sistema Porém, o mídico Não se rastreia a gente Tem que ser que o zumbi Rastrearam Tipo, ele Aparentemente pode se sumir Que rastrearam Porque se não for assim Praticamente é inviável jogar Porque tipo Vai aparecer zumbi Todo momento E não vai dar para Tancar Eu com encantamento Já com base, ó Fui de lá Lá Uma árvore Aqui vai aparecer zumbi Aqui é para ter zumbi É, ó Caixa de negócio E no backfair Eu não vou abrir Espaço de visão não Se não as suas filhas Não começam a spawnar Moleque, eu acho que o outro mais bate Mas eles encontram você Por algum motivo Peguei material pra caramba Bastante de ferro Deixa eu ver se o mod que eu coloquei de ferro Tá funcionando Tá funcionando O cara é igual E Deus O cara quer Eu vou usar esse mod maldito Botei esse mod Emerging A gente tem até o último Atalha de especialização Pressionando o K Para acessar a especialização track Esse aqui que eu quero Ah, aqui Especialização track Pera aí Ah, eu tenho um ponto diferente Para as árvores de habilidade diferentes Acho que coração por enquanto É uma coisa mais problemática Então conforme a gente vai jogando A gente vai ficando mais overpower rider A gente pode fazer um martelinho Tem que lembrar desse martelinho, tá? Porque a gente faz umas plaquinhas Não precisa do grade no início Ah, precisa de muitas coisas Não pode ficar de muitas variadas Pô, tá lá Vamos minerar Quero catar mais coisa Quero catar diamante, pelo menos Se a gente tivesse sorte De arranjar o diamantinho Vou poder fazer uma armadura Com o diamante Ia ser perfeito Caralha Ah, é uma mina de ouro Certeza E eu falo Eu tô pegando um pira de raiva Aqui nesse jogo Sabe o que eu vou fazer daqui a pouco? Eu vou ativar meus últimos efeitos Olha isso, velho Não, deu alguma coisa errada Quanto maior eu bato Mas eles spawnam Tipo Não dá pra lutar Ah, tô com infecção Isso é mal, velho Porque infecção só cura com A gente pode pegar tudo Aqui, né Agora que eu tô me lembrando A gente tá pra limpar tudo Aqui, limpar a casa Falando Falando do Dufila da Ego Já falei Cadê tu? Vou arrancar suas tripas É tu que tá fazendo isso? As pernas Estão saindo, na moral Na moral mesmo Falando na moral Como antes eles estão vindo, praga Eu acho que esse é o meta, né Invade as casas Pegar todas as munições Pegar todos os Esquipamentos Timeless Eu tenho que pegar esse negócio Eu não sei como Nem porquê Mas tá lotado De filha de água lá atrás Ó, mano Será que tá melhor Que o Fifa, velho? Pelo amor de Deus Como é que isso pode acontecer? Um vídeo com a ta... Nossa senhora O Timeless é muito lindo Mas enfim Esse modpack Me fez criar raiva de zumbi E agora eu quero Vingança contra os infelizes E a gente vai ter isso No episódio 2 Tchau 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 Tchau